Música 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 O Senhor, já vem o tal e sou A senhora já me ouve o meu coração E se eu te deixar me apresentar O Senhor, eu sou grande o meu Que trabalha com o amor E toda a minha situação O Senhor, eu sou grande o meu coração O Senhor, eu sou grande o meu coração E valeu, valeu, valeu. E valeu, valeu.